Feche os olhos e comece a viajar A partir de agora, você vai entrar no túnel do tempo Esse é o número 1 As músicas que marcaram época A CURS de Flashback Flashback da CURS de A CURS de A Número 1 É pra recordar a CURS de Flashback Sua viagem vai começar Tô fundo do baú E não tem hora pra acabar Sua viagem vai começar agora Você vai relembrar junto com a número 1 Aqui ao meu lado O mestre do Flashback Meu amigo Pedrão E aí, brother, vamos lá Vamos fazer a moçada chorar Vamos fazer o instalm Que tem o seu nome Depois eu traduzo pra você Só pra recordar Só pra recordar Uma das vozes mais bonitas desse nosso mundo E aí, brother, vamos lá E aí, brother, vamos lá A CURS de Flashback Que saudades que saudas E aí, brother, vamos lá E eu sei que a amor é bom e strong E eu tenho tudo que eu precisava de cair E meu corpo e meu corpo parece que eu entendo Que eu sou o homem, você é o homem perfecto E eu sou o homem, você é o homem perfecto A moçada pediu A moçada quer relembrar Uma viagem ao túnel do tempo O tempo que o Zama Bin Laden era criancinho Agora o homem tá aí machucando Faz um dia casacar Algumudo E o Flash Track na currency Esse é o número um Dove, 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 dove Saô do mau Dove, 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 doves, dove Saô do mau Oh, falling free, falling free Falling free, falling free Oh, oh, oh me Oh, oh, oh me Oh, oh me Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo Eu te amo Música Classback nº 1, a curso A nº 1 é pra recordar Se quiser dançar, pode dançar Se quiser beijar, pode beijar Nessa época, a moçada curtia até amanhecer o dia Música 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 Época da brilhantinha, o cabelo comprido do sapato lá Música 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 Meu amigo Falsão Kildi Quem não se lembra dos perdidos na noite? No sábado à noite a moçada sentava no sofá Puxava uma pipoca e um guaraná E Cudi o Gordinho e o Safado falando bom atendê-lo O S&C Jungle Light, I'm far away from nowhere On my own, like Tazza's boy Hide and seek, I play along But I should cross the forest, monkey business On the sunny end of the night Jungle Light, I'm living in the open Lady Big, that carries on Burning bright, I thought it blurs A signal to the sky I said, I wonder, does a message get to you? Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Oh, 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 oh Give me the other, give me the other night tonight Give me the other, give me the other Oh, 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 oh Jango Life Jango Life Jango Life Jango Life Jango Life Jango Life Voyage, voyage Loin de la nuit et le jour Voyage Dans l'espace inouï de l'amour Voyage, voyage Sur l'eau sacrée d'un fleuve indien Voyage, voyage Et je vais, je vais, je vais, je reviens Sur des îlestzies, handout pour un eBay Voyage, 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 ne t'arrête pas Au-dessus des barbelés Des coeurs bombardés Au regard de l'océan Voyage, voyage Plus loin que la nuit et le jour Voyage, voyage Dans l'espace inouï de l'amour Voyage, voyage Sur l'eau sacrée d'un fleuve indien Voyage, voyage Voyage Et jamais ne reviens Sur l'eau sacrée d'un fleuve indien Sur l'eau sacrée d'un fleuve indien Sur l'eau sacrée d'un fleuve indien Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. But you really don't remember Was it something that they said Or the voices in your head Calling Gloria Ah, 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 Gloria How's it gonna go down Will you meet him on the main line Or will you catch him on the rebound Will you marry for the money Take the lover in the afternoon Feel your innocence slipping away Don't believe it's coming back soon And you really don't remember Was it something that they said Or the voices in your head Calling Gloria Don't you think you're falling If everybody wants you Why isn't anybody coming You don't have to answer Leave him hanging on the line Call it Gloria Gloria I think they got your number Gloria I think they got the alias Gloria That you've been living under Gloria But you really don't remember Was it something that they said Or the voices in your head Calling Gloria I think they got the alias Oh, I think they got the alias Tá difícil DJ, dá uma água pro DJ Talk about, talk about, talk about moving Gotta move on Gotta move on Gotta move on I want to take me to Bunky Town 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 O meu fundo tomou o meu melhor do flashback O meu fundo tomou o meu fundo tomou o meu fundo tomou o meu fundo e também faz prática o meu fundo tomou o fundo e não me dá paramente muito ponto e aqui faz andar eu a esquerda eu li arrolar canada você faz Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um One for you One for me One for you One for me Please don't go away I'm radiant and faithful Please don't go away Until morning comes around Please don't go away One mind is on the table Please don't go away I'll just lay you back down Now I don't know what I would do If you could have to leave My jealous heart is stiff inside And no tear on my sleeve Cause I could show a girl like you Such loving and affection I don't want to make no spin This hair in no election Please don't go away I need change your mind to stay Hot clothes on the way And he left me Ooh, yeah, yeah, yeah Regula DJ Hey, meu Deus do céu É difícil aí, Pedrão, hein? Essa você trouxe lá de longe, né, Pedrão? One for me One for you One for me, baby E a festa continua Segue a música Segue o flashback Segue as lembranças Segue as recordações Mais uma pra você recordar Born to be alive Flashback We were born to be Alive We were born to be Alive Born Born to be alive Born to be alive You see we're born 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 to be alive You see we're born 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 People ask me why I never find a place to stop and settle down, down, down I never wanted all those things, they've only to justify the lifestyle's life Born For to be Born 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 Baby B A CIDADE NO BRASIL As boas músicas que marcaram a época, Blast Back! It's morning, I open my eyes, and everything is still the same I turned to the guy who stayed last night, and asked him what's your name This seems to happen more and more, I love those men one and all Each new one I meet, makes my heart be fast, as when I see them so strong and tall How many men, so little time, how can I lose? So many men, so little time, how can I lose? They tell me I'm up to no good, I should just settle down But I don't wanna stay with just one man, I wanna sample what's around Feels like heaven every night, being here with someone new Physical thrill, beautiful smile, and wonderful muscles to do So many men, so little time, how can I lose? So many men, so little time, how can I lose? 5, 10, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 70, 85, 80, 85, 80, 85, 80, 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 80 O tempo que a Gretchen rebolava demais Tempo do Chacrinha ainda, irmão Sábado à tarde O DJ tava lá sentado no sofá Com a mão no bolso pra disfarçar, né, ninguém? Ma, 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 ma Ma, 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 ma Flashback da Cruz Mais uma vez agradecendo meu amigo Pedrão Que tá aí fazendo aquela seleção Fazendo você viajar no melhor A Doriane pediu, tá aí Cliente é cliente, né? Cliente é cliente, né? E aí 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 E aí